Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. O Esporte Clube Bahia e a Arena Parque Santiago firmaram uma parceria para que a equipe Sub-20 do Esquadrão de Aço possa realizar sessões de treinamentos no novo equipamento esportivo de Salvador. O time Júnior Tricolor segue se preparando para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde fará toda a primeira fase atuando na grama artificial do estádio Baetão, na cidade de São Bernardo. O coordenador técnico das divisões de base do Bahia, Gabriel Barreiro, fala sobre o fechamento desta parceria. Assim que sai a tabela da Copa São Paulo, a gente percebe que o nosso grupo vai jogar no estádio com grama artificial e a partir de então já começa a planejar e buscar locais que a gente consiga adaptar os atletas em relação ao gramado. E aí a gente consegue aqui a Arena Parque Santiago, que é um local tradicional, foi revitalizado com tudo que eles construíram aqui. Então está sendo muito bom essa parceria, a gente foi muito bem recebido aqui pelas pessoas da Arena Parque Santiago. Tem utilizado toda a estrutura que eles disponibilizam aqui para a gente. Então assim, tem dado muitos frutos, a adaptação está sendo muito bem feita, a gente consegue utilizar aqui o campo oficial deles, que é o padrão mesmo de dimensões da FIFA. Então acredito e já está sendo muito proveitoso, muito produtivo para a gente. Na primeira fase a gente vai jogar num estádio com grama artificial. Naturalmente, dependendo do nosso desempenho, a gente vai seguir na competição e aí pode ser que a gente acabe jogando em outros estádios de grama natural. Então a gente está conseguindo dividir bem o nosso planejamento. Aqui a gente vai ter 13 datas de utilização da Arena Parque Santiago e alguns treinos também a gente está fazendo o nosso CT, que tem toda a estrutura que a gente já utiliza durante toda a temporada. Quem também comentou sobre esse acerto foi o sócio gestor da Arena Parque Santiago, Felipe Lemos. Para a gente é um grande prazer, em nome da Arena Parque Santiago, dar as boas-vindas ao Esporte Clube Bahia. É uma honra ter vocês aqui com a gente, usando a nossa estrutura, treinando num campo que nós construímos com muito carinho, com gramado padrão FIFA. E a gente espera ser pé quente do Bahia nessa copinha, trazer bons frutos aí para a Bahia. Se possível ser campeão, a gente vai estar aqui na torcida para isso. Enfim, é uma honra ter vocês aqui com a gente e as portas da Arena Parque Santiago vão estar sempre abertas para vocês. O conceito da Arena Parque Santiago é uma cidade do esporte. Então o público vai encontrar aqui seis campos de futebol, de grama sintética, quadras de areia em dimensões não vistas ainda em Salvador, quadras de tênis, crossfit. Nós temos serviços também de restaurante, clínica, fisioterapia, barbearia. Nosso Instagram é o arroba Arena Parque Santiago, algumas pessoas ainda não conhecem. Funcionamos de domingo a domingo. Estamos aqui no coração de Salvador, ansiosos pela visita de vocês, para que a gente construa uma parceria de longa data. Enfim, venham experimentar aqui o que a gente fez com muito carinho e sem dúvida para marcar a Bahia e trazer para o público soteropolitano. É uma experiência incrível. Técnico do Sub-20 Tricolor, Diogo Siston, fala sobre a preparação da sua equipe para a copinha utilizando as instalações da Arena Parque Santiago. A equipe está encorpando. Eu acho que a cada sessão de treinamento, a cada dia que passa, a gente tem evoluído em coisas importantes do nosso jogo, coisas que a gente vem buscando desde o primeiro semestre e eu acho que agora a gente está começando a entrar no ritmo bom. Estamos fazendo esses treinamentos aqui na Arena Parque Santiago justamente para deixar os jogadores mais adaptados, mais próximos da realidade que nós vamos enfrentar na primeira fase. Agradecer o pessoal da Arena Parque Santiago, o pessoal dos responsáveis pelo Galícia, também a direção do Bahia que também fez o esforço para que nós pudéssemos treinar aqui, além da questão da logística. São 27 dias mais ou menos para a estreia. Está em aberto. Eu costumo falar para eles que aqueles que estão no momento entre os 11 largam na frente, mas não tem nada definido. Tem uma rapaziada boa também que veio do 17 e também está encorpando essa equipe, que também tem chances, chances iguais aos mais velhos e nós estamos esperançosos que o time vai ficar pronto para a estreia. Tchau. 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 Tchau.